Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, do Universal de Andarilho e hoje a gente vai conversar sobre uma série da Netflix bem recente que veio pra contracenar com a ideia do Rick Morty, chamada Final Space e especialmente sobre uma frase de um episódio Por mais feliz que eu esteja por hoje, estou mais feliz por amanhã Essa frase, apesar dela preceder um momento muito trágico da série, que eu não vou citar aqui ela traz um conteúdo muito bacana, muito interessante mesmo ainda mais nesse quesito cósmico que é abordado pela Final Space Então quando você tem a ideia de um mundo vasto, de um universo todo a ser explorado de planetas, outras civilizações, outras criaturas uma coisa muito mais ampla do que a gente vive na realidade a felicidade se torna uma coisa meio pacata, uma coisa meio surreal porque ela é uma coisa diminuta, uma coisa criada por nós, dentro de nós, no âmago uma coisa muito pequena nessa imensidão que existe ao redor daquele local que eles habitam mas, ainda que pequena, ela é essencial para que continue a sequenciar para que eles tenham ímpeto de vida, para que eles continuem a viver Então, nessa frase, quando a gente vê essa frase a felicidade do hoje, ela é muito importante mas o estar mais feliz por amanhã é o que determina realmente a sua vida e o que a gente pode extrair de lição dessa frase, dessa ideia da série 1. A sua conquista é uma jornada ou seja, quando você tem algo de bom, quando você conquista alguma coisa muito boa é uma conquista, é uma recompensa daquele momento mas é algo que é jornada, é algo que é corriqueiro, que é sequenciado ou seja, você terá outras conquistas e você precisa estar feliz por ela naquele momento que você obteve mas também você precisa estar feliz por amanhã, pelo dia seguinte em que você vai despertar para novos desafios tendo aquela conquista na sua bagagem 2. As suas tempestades são passageiras Então, nos momentos que você se sentir muito para baixo que alguma coisa der muito errada, você falhar, fracassar errar gravemente mesmo essa tempestade emocional, esse caos todo, ele vai passar e você precisa saber disso, porque amanhã é um novo dia para buscar novas felicidades, para buscar novas realizações Então, assim como as conquistas são feitas em uma jornada as suas tempestades, elas também vão acabar 3. Os seus abismos são desafios de grandezas O que isso quer dizer? Assim como as tempestades, as conquistas, como falamos agora anteriormente Os abismos que você encontrar na vida, os momentos de transição, as fases mais difíceis que você terá que enfrentar eles são desafios para que você cresça são coisas que te obrigam a se esticar a evoluir, a se tornar alguém muito melhor do que você era ontem e a única comparação que você precisa fazer nesse abismo é com você mesmo, a sua versão anterior ou seja, eu sou muito melhor hoje do que eu era ontem então amanhã, para que eu seja mais feliz do que eu estou sendo hoje eu preciso ser ainda melhor do que eu estou sendo nesse momento e o que eu posso fazer para chegar nisso o que eu posso fazer para alcançar esse índice, essa evolução Então, cada abismo, cada momento grotesco que a gente enfrenta na vida cada dificuldade absurda, ela na verdade é um desafio de grandeza 4. A sua gratidão é o seu amanhã Então, independente se você teve uma conquista hoje se você teve uma tempestade, se você teve um abismo se você errou, se você conquistou algo, se você falhou se você teve uma recompensa independente do que você teve, é muito necessário que você tenha gratidão para aquele dia de hoje porque amanhã você pode ser mais feliz e você deve ser mais feliz você pode ser muito feliz hoje com cada conquista por ter sobrevido um momento, por ter vencido uma dificuldade mas amanhã você vai abrir os olhos ainda na hora que acordar e você vai ter aquela bagagem você vai ser uma pessoa mais forte uma pessoa mais estruturada uma pessoa mais evoluída e essa gratidão é o que constitui o seu amanhã Fica a dica de uma série muito bacana para assistir para entretenimento, com algumas questões interessantes sobre viagem no tempo e também espero que vocês tenham gostado desse conteúdo dessas 4 lições que a gente tira dessa frase em específico de um dos episódios de Final Space espero que tenham gostado continuam seguindo e compartilhando os conteúdos da Universidade de Andarilho no Facebook, no Instagram e no Youtube e até a próxima!